A partir do mês de agosto, o estado do Piauí passa a contar com o novo sistema de regulação de consultas do SUS. O objetivo dessa iniciativa é garantir a distribuição de vagas de uma maneira proporcional para todo o estado. Acompanhe. O sistema estadual de regulação, o IDRA, passou a ser obrigatório para regulação de consultas, exames e cirurgias nos hospitais que fazem parte da rede estadual de saúde a partir desta quinta-feira. Agora, ao receber pacientes na atenção básica de saúde, a Secretaria do Município ficará encarregada de agendar a consulta por meio do sistema estadual de regulação. A mudança foi anunciada no último dia 26 pela Secretaria de Saúde, mas já está em fase de teste há cerca de um ano. O objetivo é garantir uma distribuição proporcional das vagas e um atendimento igualitário dos serviços de regulação prestados através do Sistema Único de Saúde. O estado do Piauí tem hospitais do estado que prestam serviço em Teresina para a Fundação Municipal de Teresina. Então, as consultas e os exames para esses hospitais do estado eram marcadas no sistema da FMS Teresina. Nós fizemos várias reuniões, desde junho oficializamos que ia ser alterado para usarem o sistema de regulação estadual, que era conhecido como IDRA, agora é Regulação Estadual, que é o Regula Piauí. É um sistema único previsto na lei de 2021. Então, nós passamos mais de um ano e meio tentando usar o sistema único. Os municípios que não são de Teresina já utilizam o sistema estadual para marcação no interior. Mas quando é para marcar aqui em Teresina, eles precisam usar o sistema de Teresina, que contratualiza hospitais do estado. Em Teresina, a troca do sistema vai englobar as seguintes unidades médicas. Os hospitais Getúlio Vargas, da Polícia Militar, Infantil Lucídio Portela, Natan Portela, Hospital do Mocambinho e o Hospital Areolino de Abreu e a nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Essa marcação não pode mais ser feita no sistema de Teresina. Tem que ser no sistema do estado. Então, como pode ter pessoas que já marcaram em Teresina, no sistema de Teresina, nós estamos pedindo para ele ir ao hospital para o qual foi marcado, para fazer uma validação da data, ou manter a data, ou alterar para uma data mais perto, para não ter prejuízo. O importante é que, por que nós fizemos isso agora e não esperamos que Teresina aceitasse essa transição de maneira harmoniosa, porque nós estamos tentando há muito tempo fazer isso e não houve nenhuma condição favorável de acontecer. E como os municípios estavam reclamando muito que Teresina estava bloqueando vagas para os municípios do interior, nós resolvemos agora aplicar a lei que diz que tem que ser um sistema estadual. E vamos agora receber no nosso sistema. A orientação é que, em caso de dúvida quanto a agendamentos, o paciente procure a unidade de saúde ou o hospital para onde a regulação foi realizada. Quem tem marcação para hospital estadual, como se tem os sete hospitais de Teresina, obviamente, como Teresina não está usando o sistema estadual, essa marcação para nós não está valendo. Mas para não prejudicar, esses pacientes deverão procurar o hospital para onde foi indicada a marcação para que lá faça a validação e inclua essa pessoa no sistema do Estado e não deixe ficar com esse atendimento.